o john e o star tá osso eu acho que tô com os os de ter que ir para consertar todos dois xbox classe é o beleza e aí já tá duas semanas aquele luz não uma semana que aí diz que vem não vem mas que não vou aí sempre aparece outra coisa para fazer então eu tô ficando chateado mandei mensagem aqui para ele dizer macho de onde tá doidinho atrás de teus games já tá bem com os dois três meses né isso ou mais ele fica não e faz um é faz o outro bota não ficou na frente maior os e aí diz que vem não vem mas diz que via ontem passei até duas da manhã acordado o cara não vem eu já mandei mensagem para ele não é nem olha mas eu tô tem um grupo aqui eu fiz velho a galera da rapidez aqui que é eu ele me aprendeu um amigo nosso é nem nem lá ele visualizou ver santa paciência é o doido para botar esses xbox para funcionar e vender pelo menos um tem quatro controles do xbox dá para me botar menos um ficar com três botar o outro para vender aí é o doido que tu botasse os jogos para mim também mas ele diz vai fazer vem eu venho hoje amanhã aí não vem macho aí eu fiquei é puto eu tenho até um play dois também mas tá faltam só os slots do do controle para ele trocar ele disse que vai pegar na feira para pegar aquela coisa quando eu tenho eu ajudo ele contrai os game ele ele consegue para mim de graça né aí ele disse que vai fazer mancha aí disse que vem um dia não veio mal tem hora que não fica chateado que eles que vem não vem mas eu fico esperando